eu não sei não velho está indo para pirgos vai para direita e esquerda e o carro a gente pode fazer vou chamar os caras chamam os caras lá e manda pegar ou então sei se alguém fala no chat não 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 que merda é essa todo mundo vai para revelar o dinheiro pode ser burro não não estou falando no chinou para o pessoal não tô falando o pessoal não tem essa linda não ah é isso vai lá o rafael está online e aí ele chega lá não tem nada ele foi enxerido ele foi encomendado está lá o foda isso aí de vez que pode dar para cada um carregar duas barras um papo no carro né esse negócio de não poder entrar não é muita verdade e já tem 350 mil dinheiro mais uma é muito dinheiro e a qualquer coisa que você ainda queria encher a cueca de porto não é político não o ladrão rapaz cara tem muita grana aqui pessoal o que a bolsa é 400 mil que tem oi na bolsa é 200 não a bolsa são 370 mas com mais 180 da grana para a corra vai dar um tempo de lapada e vai dar quase sem capa cada um o ô e aí eu vou tentar enquanto tem 7 é é então você vai dar com as duas do ele copia do do total vai para cá e no 50 mil não você estão em 5 aí o carro para de ouro está achado Vai dar 520.000.000 por sete vai dar 74.200.000 por sete vai dar 74.285.000. Maravilha. Vai dar quanto para cada um? 74.285.000. É, quase sem capa cada um, né? Já dá pra brincar, tá? Pô, a gente já chegou em uma dopla, cadê vocês, pô? A gente tá aqui em cada dopla, indo no helicóptero Eu tô sobrevoando em cima dos seis, eu tô por cima, entendeu? Só tá mostrando cinco aqui, você tá lá no topo, lá? É, tô bem alto, pra ninguém fazer graça Vocês querem ir pra Reserva Federal, roubar lá depois? Vou roubar tudo, essa porra, se não conseguir vender o dinheiro... Pô, tu passou por rodóquio de copia Não, eu sei, eu tô aqui em cima, velho Me coloca no chão, pô, que eu me sinto mais seguro Cadê aonde que é a capa do dopla? Quer ver se é melhor você cair, pô, e eu não sei pilotar isso Pode ir pra parar aonde? Carou? Caso do dopla, todo mundo vai entrar lá Eu acho que é melhor a gente ir indo já, velho Vem, João Gente, sai daí, eu tenho que ir pra casa do clã Patiou, passou Fala uma... alguém lá... Vamos em casa, então Vamos ficar lá em casa, cara Tô todo mundo indo pra casa do clã Bora Então, olha só Alguém vem... Chega aí, vai dando cobertura, cara E pula de paraquedas lá E vê como é que tá E fica lá campeando a base A gente não vai pra essa de baixo não, pô A gente tem que ir pra cima lá É que assim, se a gente for no helicóptero A gente pede a barra de ouro Daí é 30 mil vezes Não, não, pô Tô falando uma pessoa away vai lá e pula Isso O que tá... os dois que tá no helicóptero tá sem barra de ouro já, entendeu? É, mas eu tô com dinheiro, pô, não vou pular É, não, exatamente, entendeu? Tô falando, sobe alguém aqui Ou então você passa a barra de ouro É, aí vai deixar o cara lá, pô Porra, Rico, você tá sem a tag do clube, eu não sei porquê Vai ficar um cara Não, cara, eu tinha que relogar Ainda todo mundo, velho Reunião e família aqui É só a gente aqui, ó, cinco players Pousa aí, pô, a gente não vai pousar isso não Eu tô pousando, só que eu tô muito alto Você tá a mil metros de altitude, velho Eu tava a mil e oitocentos metros, velho Esse negócio não pô Eu não vou embicar essa porra pro chão, não Depois ir dar pau de novo, igual deu com o meu Hulk Aí cê... a nós doi mó Vou descer devagar, entendeu? Apesar do seguinte, tô com vontade de ir lá na base rebelde Tentar abrir os pixels pra nós Quem que vai comigo? Quem que vai subir no helio comigo e vai pra base rebelde? Ó, deixa eu explicar aqui rapidão Eu posso ir Fredão Max e o Rico vão de helicóptero Eles pulam lá e ficam lá aguardando a base rebelde pra gente E a... Eu vou também Eu vou também, eu vou também Eu tô no carro Alguém O cara vai deixar o Fredão Max na base rebelde Vai pro lá e ele vai ficar aguardando pra gente lá E a faculdade do alto campeão Eu posso ir também, eu tô sem barra Eu tô sem barra Eu não tinha espaço Eu tava cheio de Red Bull Se eu não tivesse Red Bull Eu ia morrer ali Ué? Eu dropei pra quem, pô? Tinha que ter dropado um chão e pegar barro Pô, olha... Agora já foi 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 Eu... E o... E o... E o Kalak O Kalak Ele vai avular e ficar lá protegendo Cuidado pra não bater essa porra aí, hein, véi Beleza Nossa senhora Toma ali, mano Toma ali, ó Ô, Caval Vê se não vai cagar, hein Isaac, eu vou dropar a barra no chão Sai do barco, né, cara Por favor Vai Não sai Não sai Pegou uma barra Uma barra no chão Uma barra no chão Uma barra no chão Ali na direita Entrou 11 aqui comigo Entrou 2? É Eu vou relogar, cara Uh, uh, vai com toda a barra, não, Igor? Não, eu não tenho barra Mas por que que tá todo mundo sem barra, cara? Ah, não tô entendendo Então não é o dinheiro que a gente pensou, não É Ô, vem cá, quem vai relogar, o Hino? O Rico Eu Vem cá, agora, rápido Vai descer a barra aqui, quando tem espaço Tem uma barra ali no chão Joga dentro da casa Eu não posso tirar de dentro do... Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá 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 Onde é que tu tá, cara? Aqui na rua, em frente, a casa do Kroos. Acho que eu pousei o N ali. Ah, cara, é que eu não consigo explotar vocês. Tem que saber onde é que tu tá, cara. Eu tô aqui em frente, atrás da casa da Gabi. Ah, atrás, ok. Eu tava na frente. Tá, pesado. Eu tenho um problema. Eu não vou poder pular de paraquedas. Você vai ter que me deixar lá embaixo. Por que você consegue pousar? Porque eu tô levando bala de MK200 e ela é muito pesada. E o teu inventário do teu helicóptero já tá cheio. Então eu não posso transferir os meus magic kits pra cá. Então eu não posso movimentar nada na minha bag, praticamente. Já peguei. Se eu fizer, eu vou ficar... Eu dei uma esvaziada aí no inventário. Vê se cabe agora as suas balas. Pera aí. Cara, deve ter enchido de cara daquela porra pra roubar o resto lá do roubo. É, ela até cabe, mas não tá indo. Não sei por que que não tá indo. Então, Rick, tu já entrou? Cabal, cabal. Não, pera. Vou entrar ainda. Véi, pousarei na floresta, beleza? Beleza. Pode fechar. Tá. Eu também vou... Eu não tenho espaço pra me botar mesmo. Pô, então a gente não tem o que a gente pensar em dinheiro, pô. Quase todo mundo tá sem barra de ouro. Pô, Chico. O Patrick morreu ali ou matou, sei lá, na terra. Osama, você tem uma casa, não tem? Pô, tá indo longe demais. Oh, oh, Hellcat. Hellcat. Tá indo longe demais. Osama. Pô, Osama tem uma. Osama tem uma. Detroit tem uma? O quê? Não, não. Pensei que você já tinha passado, filho. Pode continuar, pode continuar. Ah, mission fail aqui, que bosta é essa? Ah, não creio nisso. Hack. Ah, vai. Já era, perdemos tudo. All players died. Ah, esses caras... Esses caras faz isso. Véi, a gente tinha quase 600 mil aqui, pô, tá? Alguém tava gravando? Eu. Eu. Manda isso pra mim. Chama de mim agora no TS. Aí recupera o dinheiro pra nós. Não, vai no TS e fala com a de mim agora. Fala com a de mim. Vai ser com Deus, filho. Ah, não é possível, velho. Já dá pra entrar de volta?